De volta dos comerciais, estamos aqui com o doutor Calisto, ele que é reumatologista. Doutor, esclareça como que é feito o exame clínico para diagnosticar a fibromialgia. Bom, normalmente se faz um exame clínico geral para ver pressão, pulmão, coração. Depois, mais especificamente, a gente faz um exame reumatológico geral para ver em que estado que estão as articulações, que normalmente estão todas normais. E depois existem alguns pontos característicos que são chamados tender points, que são geralmente pontos de inserção muscular e que são extremamente dolorosos. E nesses pontos tem que se imprimir uma pressão mais ou menos de 4 quilos, que às vezes o próprio paciente reclama, fala, ô doutor, o senhor tem um dedo muito pesado, por isso que dói. Mas não é, porque tem que ser essa pressão mesmo, entendeu? E geralmente esses pontos são em torno da região cervical, aqui no peito, cotovelo, lateral da bacia, joelho, aqui na região lombar. São os pontos característicos que são chamados tender points, entendeu? E esses pontos realmente são muito doloridos. E uma porcentagem desses pontos positivos é que faz o diagnóstico clínico de fibromialgia. Isso aí. Uma pergunta que eu quero te fazer. Ressaltando mais uma vez, que dificilmente exame laboratorial dá alteração. É, não vai ter alteração. Agora, Calista, eu gostaria que você explicasse, porque muitas vezes a gente mãe com os filhos aí, ai, mamãe que estou com dor, como é que você, que é muito difícil eu acho, né, como é um exame clínico, como é que você percebe se isso seria uma manha, até da pessoa adulta mesmo, para chamar atenção, não sei, ou se realmente é uma fibromialgia? Como é que você consegue ter esse discernimento? Justamente no exame, porque quando não existe uma fibromialgia, a dígito pressão não dói. Entendeu? Mas tem uma dor própria da apertão, mas não a dor que o fibromialgico sente. E outra coisa interessante é que a pessoa que tem fibromialgia, geralmente, ela é muito estigmazada pela família. É considerada manhosa, entendeu? O pessoal, e é uma pessoa que acaba ficando marginalizada de tantas as queixas dela. Mas à medida que essa pessoa começa a tratar, começa a melhorar, e uma das imposições minhas com meus pacientes é atividade física. Aí você me falou, porque se não, é exatamente, porque se não o paciente fica muito dependente de medicamento, e a gente não consegue às vezes tirar o medicamento. E ela fazendo bastante atividade física, alongamento, caminhada, natação, hidro, com certeza, depois de algum tempo que ela estiver assintomática, nós vamos conseguir tirar esses medicamentos. E ela já está viciada em atividade física, e aí não larga mais. Daí você volta pra ela, pra sentir o bem-estar. Exatamente. Gente, pena, pena e pena. Já vimos um sinalzinho lá da nossa diretora. É. Que o tempo foi muito rápido. Mas, Calice, não sei como te agradecer. Eu acho que você deu... Não tem que agradecer. Eu que agradeço imensamente estar aqui com vocês. Amor, você deu um recado legal. Legal. E eu gostaria que você desse um recadinho pra Nelena. O tempo é muito curto, né? Mas eu estou à disposição, sempre que você quiser me chamar, eu venho com o maior prazer. Obrigada. Só pra revê-la, inclusive. Ah, coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria que você desse um recado pra Nelena. Nelena, eu quero tê-la aqui, que nós temos que explicar também o que a Nelena faz como profissional. É, a minha esposa, ela é terapeuta corporal. Corporal, que é... E o trabalho dela pra fibromialgia é maravilhoso. Bom, eu também vou aproveitar, vou agradecer a Dona Ana Tereza de Franca, que nos presenteou com essa tela maravilhosa, que tá ali atrás do Caliço. E é um prazer ter essa tela aqui conosco. Um beijo, viu, Dona Ana? Tchau. Um beijão, gente, e até mais. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Especial Música 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 Obrigado.